Bem-vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura para 5 de maio de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva para você, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Grandes mudanças estão no horizonte, querido Ares, pois o eclipse da lua cheia de escorpião traz uma energia purificadora e transformadora. Este evento celestial certamente irá abalar seus alicerces, pois as estrelas o cutucam para cortar os laços com qualquer peso morto que o esteja impedindo. Embora você esteja ansioso para abrir suas asas e ressurgir das cinzas, você pode querer se segurar se estiver se sentindo estável em seus pés. Os tremores secundários deste eclipse irão ondular à noite, quando o urano ficar agitado, o que pode parecer que o mundo está girando se você não centrar e aterrar. Hoje, você precisa perceber que ser prisioneiro do passado não vai ajudá-lo em nada. Você precisa aprender a lição do passado, mas terá que deixá-lo ir. Se você puder perceber isso, poderá dar um passo gigantesco para resolver os principais problemas que enfrenta em sua vida. Hoje você terá sucesso explorando seus contatos e trocando ideias com os parceiros mais poderosos de sua vida. Os planetas estão se unindo em um alinhamento abundante que certamente o beneficiará, portanto, não ignore esta excelente oportunidade de sucesso. A lua intuitiva está se movendo pela sua oitava casa de relacionamentos e contratos individuais, mantendo sua intuição aguçada e sua mente na justiça. Ao longo do dia, enviará um trigo harmonioso para Vênus, amante do luxo, em sua terceira casa de comunicação e amizades. Com essas vibrações, você pode ser agradavelmente surpreendido quando alguém que você apenas pensou casualmente se apresenta como o melhor candidato possível para uma dupla dinâmica. Sob essas estrelas, alguém pode realmente impressioná-lo, então não tenha medo de sair e ver o que as pessoas têm a oferecer. Você é muito capaz sozinho, mas duas cabeças pensam mais que uma. Alguém está puxando as cordas do seu coração hoje, e você achará difícil não amolecer por eles. Acionar Marte navegando por sua quarta casa sentimental está fazendo de você um otário para uma história triste. Mas, graças a um ângulo tenso com a tagarela lua de escorpião, uma vez que você começa a dar, eles podem não parar de receber. Para evitar o ressentimento, ou alimentar os incêndios codependentes, segure-se um pouco. Melhor capacitar as pessoas do que habilitá-las. As emoções estão em alta hoje, querido Ares. Um eclipse lunar hoje leva a um ponto de virada, realização ou epifanias em torno de questões financeiras, de propriedade, íntimas ou de compartilhamento. Nas próximas semanas, pode haver atividades com apoio financeiro, impostos, dívidas, investimentos ou relacionamento próximo e dinâmica de poder ou problemas de confiança. Novo dinheiro pode entrar em sua vida, ou há uma necessidade de embaralhar suas finanças para acomodar as mudanças. Este eclipse, em última análise, traz situações enterradas ou de fermentação longa para a cabeça ou para a superfície. Você pode chegar a um acordo ou mudar a forma como depende dos outros. Embora as resoluções ainda não cheguem, eventos e realizações podem fazer a bola rolar. Por enquanto, observe e reserve o julgamento. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que virá à tona hoje, Ares? Reflita sobre o que aconteceu com seus relacionamentos profissionais, investimentos e dívidas nos últimos seis meses. Você pode ter trabalhado para estabelecer uma conta poupança ou plano de aposentadoria durante esse período. Também poderia ter sido um excelente momento para investir em um novo empréstimo, saudar dívidas e garantir seus ativos. Você também poderia ter estabelecido limites mais fortes para evitar complicações durante este ciclo. Agora que o eclipse solar penumbral da lua cheia em escorpião está aqui, permita que este ciclo chegue ao fim. É um dia de contemplação muito poderoso, Ares, e hoje é sobre colocar as coisas em ordem para que você possa seguir em frente sem uma sensação de peso sobre você. Libertar-se das preocupações financeiras mudando sua mentalidade o liberta. Você pode não ser capaz de controlar o que acontece, mas pode controlar sua reação ao que acontece. Não há recompensa maior do que viver sem preocupação ou preocupações que ficam girando na mente. Reserve um tempo para escrever em seu diário sobre o que precisa ser deixado de lado. Colocar seus pensamentos no papel pode ser muito terapêutico e esclarecedor para você, Ares. A única maneira de atingir seus objetivos é ter uma visão clara do que eles são. Isso é difícil de fazer com visões do fim de semana dançando como ameixas em sua cabeça. Dê a si mesmo 10 minutos para repetir o melhor dos melhores e, em seguida, aperte o cinto. Números da sorte Seus números da sorte para 5 de maio são 31, 12, 20, 8, 44, 16 Amor diário Sinta o tremendo poder do eclipse lunar, Ares. Chega hoje, mas ainda ecoará por 6 meses à frente. Essa alunação inflama sua oitava casa solar, encorajando você a se aprofundar em seus relacionamentos pessoais e desejos inatos. Por um lado, se você está pensando que as coisas estão desequilibradas há muito tempo ou está passando por um divórcio, o assunto pode ser resolvido agora que você se aventura em um novo território. No entanto, para casais felizes, isso pode trazer uma grande mudança para seus ativos combinados, investimentos ou até mesmo uma herança que vocês dois estão esperando. Sua vida social está quente e interessante esta semana, com os trânsitos planetários de hoje. As pessoas estão com um humor extraordinariamente generoso e também mais inclinados a falar e intelectualizar, em vez de fazer qualquer grande demonstração de sentimento. No entanto, uma reunião em particular será temperada com um pouco mais de pimenta do que o habitual. Você deve arriscar e se encontrar novamente em breve. Você não vai se arrepender. É fácil para você se relacionar com os outros. Você é hábil em suas habilidades diplomáticas que são um pilar necessário em qualquer relacionamento saudável. A lua está em escorpião e na sua oitava casa. É importante que você saiba como se comprometer em suas parcerias românticas, pois muitas vezes os relacionamentos fracassam porque um lado não está disposto a ouvir o outro ou acomodar as necessidades do outro. Por outro lado, pode ser o caso oposto para você, onde você dá muito ao outro e se negligência no processo. Este seria um ótimo momento para você praticar encontrar o equilíbrio entre essas duas formas de ser. A reciprocidade é algo crucial para garantir que você tenha em seus relacionamentos. No trabalho Depois de se envolver em um novo projeto, dificilmente você encontrará tempo para outras coisas. Portanto, tenha cuidado para não perder nenhuma informação importante que vier em sua direção. Pode ser uma mensagem importante para ajudá-lo a alcançar uma posição mais elevada. As finanças permanecerão estáveis como planejado por um bom tempo. Tente não ser muito cauteloso sobre tudo. Se você está nervoso e ansioso, também deixará todos ao seu redor muito nervosos. Esse humor difícil continuará a piorar se você não for cuidadoso. É melhor cortar pela raiz. Traga sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em Libra e na sua oitava casa. Você pode se dar ao luxo de se comprometer mais em suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que você deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo saia do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando a outra pessoa precedência sobre si mesmo. Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Problemas de saúde menores, mas persistentes, vão criar muito estresse ao longo do dia. Você pode recorrer a terapias alternativas e, se a seguir regularmente, obterá bons resultados. Certifique-se de evitar junk food hoje, pois eles só vão aumentar o estresse relacionado à saúde. Você deve optar pela cura holística. Meditação e yoga podem ser especialmente importantes agora. Este é um momento maravilhoso para perceber o que está funcionando em sua vida. O aspecto favorável do dia o torna especialmente sensível, e é recomendável que você use essa sensibilidade para um objetivo positivo. Veja como você se sente bem quando se exercita um pouco. Elogie-se por isso. Considere quantas vezes você prepara comida fresca e saudável para si mesmo. Aproveite essa conquista. Na verdade, sirva-se de um grande copo de água para comemorar. Seu senso de equilíbrio pode parecer ruim hoje, Ares, e você pode lutar para encontrar o equilíbrio. Permita-se dar um passo para trás e se concentrar no que você precisa para se sentir centrado. Incorpore práticas de aterramento, como registro no diário ou caminhadas da natureza. O olho de tigre é uma pedra protetora que promove equilíbrio e estabilidade. Família e amigos. É o momento certo para levar a sério o amor e os casos românticos. Você descobrirá que não está mais interessado em flats ociosos. Em vez disso, você gravitará naturalmente em direção a um parceiro romântico mais sério e maduro. Você também começará a pensar em seu futuro e relacionamentos de longo prazo e poderá até começar a dar os primeiros passos em direção a um compromisso de longo prazo. Bem, quem diria que essa pessoa se sentia assim por você? Os planetas estão se unindo em um alinhamento romântico que tem seu nome escrito nele. Então não ignore esta excitante oportunidade de prazer. A lua intuitiva está se movendo pela sua oitava casa de relacionamentos e contratos individuais, orientando sua atenção para aquela pessoa especial em sua vida. Ao longo do dia, a lua enviará um trígono harmonioso à deusa do amor Vênus em sua terceira casa de comunicação e amizades. Com essas vibrações, você pode se surpreender agradavelmente quando alguém em quem você apenas pensou se apresenta casualmente como um parceiro romântico super qualificado. Sob essas estrelas, alguém pode realmente impressioná-lo, portanto, se você rejeitou alguém uma vez antes, não tenha medo de dar a ele uma segunda chance. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!